Olá, amigos do YouTube! Bom, agora vocês mais uma série para o canal, dessa vez do Age of Empires Castle Seed. Esse game aqui que eu estou jogando no Windows 8, mas também está disponível no Windows Phone 8 gratuitamente, beleza? Para quem não conhece, um clássico Age of Empires já tem há décadas aí, né, para computador, e agora retornou aí para dispositivos mobiles, né, como os smartphones, tablets da Nokia, mas também o Windows, né? O jogo é totalmente gratuito, tá? Eu vou explicar como funciona a mecânica dele para vocês, para quem não conhece, né, quem já está familiarizado, ainda assim tem algumas novidades que vocês vão conferir aqui comigo. Como vocês podem ver, ele é um jogo no qual eu vou criando o meu império, né, esse meu império está pequenininho ainda, mas eu já dediquei algumas horas a ele. Vocês podem ver que o jogo está todo em português, eu tenho ali todo um progresso na minha arrecadação de madeira, na minha arrecadação de alimentos também, e isso eu vou conseguindo com essas fazendas aqui, ó. A fazenda vai gerando para mim uma certa quantidade de alimento. Olha só aqui, taxa de produção 250 por hora, 250, vamos dizer, quilos de alimento, né, por hora. Isso porque eu fui melhorando. E aí a gente tem esse silo aqui, né, que serve para você poder armazenar mais, porque chega um momento que a fazenda fica cheia o armazenamento dela, o estoque dela, aí você tem que recolher e passar para o silo, que ele passa automaticamente a partir do momento que você toca ali no simbolozinho para recolher. A gente tem aqui a fortaleza, que é o centro do nosso império, né, aqui a gente reúne vários upgrades que você pode dar no império como um todo, mas também você tem aqui, como o próprio nome fala, né, a fortaleza que ela defende aos arredores. Ela tem um campo de defesa grande, como vocês podem ver, quando eu toco em cada fortificação, tem a área de alcance aqui, toda essa área vermelha aqui ao redor, isso significa o local que ela consegue atacar, que eu consigo visualizar os inimigos sem problema algum. A gente tem aqui o quartel, o quartel serve para eu melhorar as habilidades dos soldados que eu tenho, para levar para a guerra, que inclusive vou mostrar uma batalha aqui para vocês depois. Eu tenho aqui o acampamento militar, que aí sim é onde eu treino os meus soldados, e os soldados eu vou explicar melhor sobre cada um deles nos próximos vídeos, beleza? Então não se preocupem, isso aqui eu vou mostrar para vocês posteriormente na série de Age of Empires. Eu estou muito feliz de estar trazendo essa série para vocês, tá, porque eu sou muito fã da franquia, eu joguei muito Age of Empires, principalmente 1 e 2, o 3 eu cheguei a jogar bem pouquinho, mas então eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, porque eu sou bastante fã da série, eu jogo bastante há muito tempo. Como vocês podem ver também tem aqui as criações que a gente vai fazendo, conforme eu vou melhorando ou construindo alguma coisa nova no Império, vai demorando bastante para construir, isso é claro um sinal já, uma característica desses games que são gratuitos, né? Aí você pode pagar com algumas moedinhas ali do game, para você construir mais rapidamente. Aqui funciona mais ou menos da mesma maneira que a gente tem lá aquelas fazendas, que eu mostrei aqui que você consegue arrecadar o alimento e depois armazenar ele, só que aqui é de madeira, você tem a serraria, no qual você vai produzindo, você pode colocar aqui informações e ver a taxa de produção e depois você vai ali embaixo em depósito de madeira e você vê o quanto você consegue armazenar. E o total que você consegue armazenar está escrito aqui, que é o máximo de 8.250, que é o que eu melhorei o máximo até agora e o de alimento lá em cima também está marcando o máximo que os meus depósitos conseguem guardar. Vocês podem ver que eu também tenho aqui algumas torres de arqueiros, né? Eu tenho três torres já, essas aqui servem para eu proteger as minhas edificações de ataques inimigos. E os ataques inimigos diferentes dos Age of Empires anteriores não estão aqui no mapa, tá? Você não vai conseguir ver aqui os inimigos. Os inimigos são online. Eu vou explicar isso mais depois para vocês. Então aqui a gente tem essa torre para defender a gente, né? E eu coloquei também esses streps, né? Que são esses espinhos aqui, que quando os inimigos veem, eles não veem que tem esses espinhos no chão. É como se fosse só uma grama normal. Quando eles passam perto, ela sobe para cima esses espetos e tira a vida dos inimigos e deixa eles mais lentos para não chegarem tão rápido à minha fortaleza, que é o lugar que eu quero que eles demorem mais para atacar, né? E eu tenho também aqui essa catedral de Caternbury, né? Que serve para mim aí pesquisar algumas tecnologias novas. E tenho também esse ponto de patrulha no qual eu deixo alguns soldados. Quando alguém vem me atacar, eles me ajudam. Inclusive eu posso deixar os soldados em ponto de ataque, ó. Eu posso colocá-los em defesa ou ataque. Se eu colocar em defesa, só quando alguém se aproximar deles, eles vão atacar. Quando alguém se aproximar dentro desse raio de alcance deles, aí eles vão lá defender. Se eu colocar em modo de ataque, se alguém aparecer no mapa, eles já vão atacar. Eu tenho, claro, aqui também uma arqueria, arquearia, né? Para mim fazer todos os soldados com arco e flecha, com armas a longa distância. E recentemente aí eu criei a oficina de cerco para criar catapultas e várias outras coisas para invadir castelos inimigos. Bom, acho que eu mostrei a maioria do que eu tinha que mostrar aqui para vocês do mapa, né? Vou explicar agora para vocês como funcionam as batalhas. É o seguinte, o game funciona de modo multiplayer, tá? Eu vou aqui, construo todo o meu império e tal, aí eu vou e ataco de alguma pessoa, império de alguma pessoa. Lá eu distribuo as minhas tropas. A mesma coisa acontece com os inimigos. Eles vêm aqui no meu mapa e me atacam. Só que é o seguinte, quando eles destroem as minhas coisas, digamos que eles destruíram aqui minhas edificações. Eu não perco as edificações. Eu perco um pouco do meu progresso no jogo. Se alguém vem aqui e me ataca e eu não conseguir me defender, que eu me defendo automaticamente. Por isso que eu tenho que posicionar bem as torres, posicionar bem os soldados. Então se alguém vem e me ataca e eu não consigo me defender, eu perco um pouco de madeira, um pouco de alimento. E também perco essa reputação que vocês podem ver no canto superior esquerdo da tela, aquela coroazinha, né? Aquilo ali é uma reputação minha que eu vou ganhando ou perdendo conforme eu vou tendo progresso aí nas batalhas e nas minhas defesas do meu império. Nesse botãozinho aqui dessas duas espadas eu consigo ir pra batalha. E nesse aqui, desse martelo aqui, nessa bigorna, a gente tem as construções que eu vou explorar mais no futuro na série com vocês, tá? Eu mostro mais das construções que a gente tem pra estar fazendo. Vamos aqui então pra uma batalha. Eu tenho um modo história aqui no jogo. Deixa eu só mostrar bem rapidamente pra vocês, olha só. Eu tenho vários lugares aqui, vários impérios antigos pra estar descobrindo um pouco mais sobre a história deles. E uma coisa bacana, tá? É que tem às vezes algumas coisas históricas sobre o local ou construção que você tem. Por exemplo, essa catedral de Catenbury, né? Você tem aqui escrito que o arcebispo Thomas Becker foi assassinado nessa catedral em 1170 pelos cavaleiros do rei Henrique II. Ou seja, a gente tem informações bem bacanas. Você pode aprender até um pouquinho de história aqui com Age of Empires Castle Seed. Como eu falei já no início do vídeo, é um jogo gratuito, tá? Pra Windows Phone e Windows. Se você tem alguma dessas duas plataformas, pode pegar esse game que vale muito a pena. Vamos encontrar aqui uma batalha. Eu pago 35 de alimento pra procurar alguma batalha, algum cenário, né? De um inimigo pra mim atacar. Esse aqui parece estar fácil, mas eu não tenho certeza. Vamos ver. Vamos colocar num próximo aqui? Vamos pesquisar mais uma batalha ainda que eu não tô com certeza se eu consigo derrotar aqueles inimigos ali. Eu pago mais 35 de alimentos pra gente procurar mais um cenário inimigo. E caramba, esse aqui não, né? Esse aqui já tá bem evoluído. Com certeza eu vou perder que eu tô só com 10 carinhas ali na minha tropa. E eles não tão tão melhorados assim. Vamos mais um aqui. De vez em quando você tem que ir pesquisando bastante, principalmente porque eu tô num level mais baixo. Vamos ver se a gente consegue algum mapa com os inimigos bem mais fracos, menos evoluídos. E caramba, tá aparecendo só gente aqui muito evoluída. Vamos lá, carregando mais um pouco. O game, ele precisa estar conectado com a internet, tá? Tanto que vocês podem ver pra gente poder tá acessando esses mapas de inimigos. E cara, eu vou começar atacando por aqui. Eu já vou atacar direto ali. Vamos destruir... Ó, minhas tropas aqui eu posso direcionar pra onde quero que elas vá. Eu arrasto o mouse aqui pra edificação que eu quero que elas destruam, né? Vamos colocar os arqueiros aqui. Os arqueiros tem um ataque bom. E é o seguinte, eu vou saqueando também, tá? Quando eu vou atacando aqui a fazenda do meu inimigo e tal. Se eu ataco a fazenda eu consigo tirar um pouco da comida dele. Pode ver, né? Que eu só consigo tirar uns 352 de comida do meu inimigo e 594 de madeira. Isso se deve pelaquela limitação que eu falei pra vocês. Eu não consigo tirar tudo o que ele tem, sabe? Eu consigo tirar uma parte do que o meu inimigo tem armazenado. Consegui destruir a fortaleza, que é o meu ponto-alvo, né? O ponto forte aí de cada império. Então destruir a fortaleza já posso dar como ganho aqui a nossa batalha. E ali vai diminuindo os recursos do inimigo, aumentando os meus, né? Ali mostra a reputação do inimigo, que é só 5 coroas. Eu tô com 24 já e se eu ganhar aqui dele, né? Eu vou aumentar mais ainda. Bom, chegando aqui perto das torres, deixa eu me direcionar o ataque pras torres. Se tem torre perto da fortaleza, tá? Ataque as torres primeiro. Porque torre é o mais forte defesa que o seu inimigo pode ter. Pelo menos até o momento que eu vi aqui no jogo. Vamos lá. Vamos focar em destruir a torre. Enquanto isso, a torre tá fazendo um limpa na gente ali. Vamos lá, garoto. Focar em uma torre de cada vez, tá? Sempre faça assim quando você vai atacar o império. Não fica distribuindo suas forças aí de forma aleatória. Foca em uma coisa primeiro, depois você vai em outra. Como eu tô fazendo aqui agora. Primeiro foco numa torre e depois vou na outra. Vamos lá, focar bastante nessa ali. E cuidar pra não perder todos os meus soldados. Se eu perder todos os meus soldados aí eu perco a batalha, tá? Ou pelo menos ela termina. Eu também tenho um tempo, como vocês podem ver ali embaixo, a batalha termina em 4 minutos. Depois desse tempo ali, acabou a batalha e eu não consigo mais saquear nada. Então esse tempo é pra mim atacar eles, desenvolver uma estratégia pra atacar. Como vocês viram, eu posso aqui, ó, mandar onde eu quero que eles vá, onde eu quero que eles ataquem, né? E depois que eu acabar esse tempo, eu não tenho mais como tá saqueando eles, destruindo o império inimigo. Como eu falei antes, essas edificações que eu tô destruindo aí não vão tá destruídas pro meu inimigo. Mas ele vai ver que eu ataquei ele, inclusive tem um recurso muito legal no jogo aqui, que é o replay. Tem como você ver um replay, sim, certinho do que um inimigo fez quando ele te atacou, quais foram os movimentos e tudo mais. Que eu mostro posteriormente também num próximo vídeo do Age of Fires aqui no canal pra vocês. Tem muita coisa que eu tô ansioso pra mostrar pra vocês. Só que claro, se eu mostrar tudo em um vídeo, vai ficar um vídeo muito longo. Ó nossos arqueiros indo lá atacar. Cara, até sobrou gente. E o foda que eu, o que eu colocar de soldado em campo, eu perco eles, tá? Ainda bem que soldado é uma coisa baratinha. Mas eu perco eles, eu vou ter que comprar mais soldados depois. Então veja bem, não gaste mais o que você precisa de soldados. Ganhei aqui 352 de comida, 594 de madeira, mais um bônus aqui no baú e 5 de reputação. Beleza, ele mostra aqui embaixo também o tanto de soldados que eu gastei. Pois bem galera, então era isso que eu tinha que mostrar pra vocês hoje aqui do Age of Empires Castle Seed. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei, tá? Pra apoiar também o trabalho do canal. Se tá vendo esse vídeo aqui e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Pois todo dia tem vídeo novo. E eu espero trazer muito mais vídeos desse game pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E apoiem com o seu gostei pra eu saber que vocês querem mais vídeos dele. Eu tô me divertindo muito, tô jogando horas esse Age of Empires. Conforme eu for evoluindo aqui minha civilização, meu império. E também eu for descobrindo coisas novas. For tendo novas batalhas épicas. Aí eu trago vídeos pra vocês, beleza? E se ainda não me acompanha no Twitter e Instagram, me acompanha e tá na descrição desse vídeo. Pois bem galera, agora sim eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!